Olá amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vou reagir a Renato Albani, fui para Portugal. O nome é Miguel e eu sou um super, super fã da boa comédia ao redor do mundo. Por isso, não se esqueçam e inscrevam-se no canal, deixem suas sugestões para novos vídeos e deixem o seu like. Então, sem mais de longas, vamos para o vídeo. Renato Albani, fui para Portugal. Cara, eu tenho que contar um negócio para vocês que, bicho, eu não estou me aguentando. Estou muito feliz, cara. Eu fui fazer show em Portugal. Puta que pariu! Olha onde nós chegamos, viado. Acabei de falar nos aplausos. Fui fazer show em Portugal. As minhas piadas atravessaram o continente, está vendo? E Rondônia é mais longe, mas Rondônia é ronando. Mas chegou em Portugal. Cara, sério, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz e, assim, os caras falaram, mas vamos para Portugal, você vai para Portugal fazer piada. Falei, beleza, vou para Portugal fazer piada. Cara, eu já saí de casa, não sei se vocês iam fazer isso, mas no dia que eu já saí de casa para ir para o aeroporto, eu já fui com aquele pensamento, eu vou vingar nós. Esses malucos não vão ficar assim, não. Cheguei lá, eu passei o pau em todas as maçanetas que eu via. E eu disse, este Renato Albânia é cinco estrelas. Sigam-no, ele é muito bom comediante. Deixem-me também sugestões de outros comediantes, pode ser que eu não o conheça. E certamente há muitos comediantes que eu não conheço e que não sigo. Eu quero segui-los todos e este é um dos senhores que eu sigo. É muito, muito bom. Dos carros dos portugueses, foda-se aqui. Quer ver como é que é foder um país, filho da puta? Os caras portugueses iam pegar e eu falei, aí, quer dar espelho para nós? Toma aí, seu pau nos espelhos dos carros. É, eu era esse brasileiro aí fazendo as coisas. Aí eu fui, eu falei, caralho, vou chegar em Portugal, o cara cheguei em Portugal. Aí eu fui pegar o voo, 10 horas onde eu vou. É ineconômica, né, que nós somos pobres. Não, é que eu não, eu falei, pode ir nesse aqui que esse aqui reclina mais. Eu falei, pode ir nesse aqui, né, que a mulher falou, vai, esse é o bom. Aí o normal é esse aqui, né, o mais é aqui, ó. É a pessoa assustada, o quê? Parece que você está assustado, voltando assim. Não, aí você fica 10 horas assim, deitado assim, ó. Você está sentado, está sentado aqui, ó. Aí chega, você fala, olha a galera. Aí você vai arrumando assim, porque você já, porra, 10 horas assim, ó, velho. Deitado aqui, ó. O cara fala que você está assim, fala, não, 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 estou de boa, gente. Precisa agora de uma massagista aqui para desentortar. Não, tem que botar em alguma coisa, ó, porra, para desentortar esse caralho. Aí eu falei, caralho, aí já cheguei, bicho. Começou o voo, levantou o voo, caralho. Aí já ligaram aquela criança, porque tem uma criança que eles ligam, não sei. Não, é liga, é um botão que esse cara fala. Não é possível, é um botão. Que caralho, o comandante eu tinha nem falado. E era para Portugal, não sei o que eles fizeram. O comandante fala nas duas línguas, né, quando a gente vai para um lugar. Ele falou, senhora, senhora, estamos indo agora para Portugal. O tempo é bom. Eu falei, mas vai dar 10 horas, até lá pode chover. Quantas vezes? Não, não, porra. Em Roraima chove três vezes no dia. Aí ele terminou o recado todo, aí voltou. Senhor, senhora... Eu falei, não, a gente entendeu, os caras entenderam. Pois é, é que normalmente o piloto fala sempre em português e pelo menos em inglês. Muitas das vezes francês ou alemão. Mas é assim, normalmente eles falam sempre na língua do país de onde saem. Se for o português, é em português. E depois falam em inglês. Normalmente em inglês, pronto, presume-se que o resto dos passageiros que não falam português, falam pelo menos em inglês. É lógico, se eles vinham para Portugal, o piloto não ia falar em português e depois em português. É assim, os dois países têm a mesma língua, mas um pouco diferente. Um pouco muito diferente. Não é possível esse cara fazer isso, entendeu? Falei, não é possível. Aí ligaram a criança, e sabe o que é fonte da criança? Porque a criança, elas choram no ritmo do som. Ela fica... E o pai, que ela já não aguenta mais, ele quer compartilhar essa desgraça. E o pai fica pelo avião. Olha a criança ali, né? Parece um formulo. Agora eu vou dormir. Parece aqueles aviões, a ventilador de pó. Aí nove horas disso, eu já cheguei em Portugal felizão. Falei, nossa senhora da pena. Cheguei em Portugal, falei, cadê os portugueses? Desgraça, que eu já estava puto já com a criança. Falei, essa criança é o quê? Qual o país com essa criança? O cara traz a mim na fila da... E foi na imigração. Cheguei na imigração, falei, agora eu... Pô, chegar aqui, né? Sem falar essa língua, caralho. Cheguei lá, e o cara ia me buscar no aeroporto, então eu não sabia onde é que eu ia ficar ainda. O cara ia me buscar no aeroporto e me levar pro caralho hotel lá, né? O produtor local. Aí eu cheguei lá, o cara... Ouvir. Eu adoro ouvir as imitações dos brasileiros a falarem português de Portugal. É muito bom. Já não é tão engraçado ouvir os portugueses de Portugal a imitarem, pronto, a língua portuguesa do Brasil. Mas o inverso é muito bom. E aqui não... Presumo que não vai ser diferente. Falei, bom dia. Ah, eu sou fluente. Eu sou fluente português. Por quê? Eu cheguei lá, falei, bom dia. Eu tava com o meu empresário, ele falou, olha lá, deixa que eu falo com o cara. Meu irmão morou em Portugal há quatro anos, não sei como é que fala. Falei, bom dia, pá. Falei, é português? Falei, não. Somos do Brasil. Falei, assim por quê? Eu falei, ué, se tu pode, eu também posso. Aí ele falou, vai pra onde? Eu falei, português. Ele falou, não, vai ficar onde? Eu falei, em português. Esses malucos não entendem o que a gente tá falando. Ele falou, eu entendi. Eu falei, desculpe. Isso aqui ele não tá entendendo. Eu falei, esses portugueses, você vai ver como eu vou falar com esses caras. Ele falou, eu tô entendendo. Eu falei, não tô não. É que eles só entendem se falar assim, entendeu? Aí ele falou, preciso saber assim, onde vai ficar? Eu falei, eu ainda não sei. O produtor, eu não podia falar que eu tava trabalhando. Eu falei, o produtor vai me buscar. Ele falou, o produtor de quê? Eu falei, do almoço. Não podia falar que era do show. Eu falei, não. Do almoço. Ele falou assim, mas agora se o senhor não vai poder entrar. Eu falei, não é possível, eu vou ficar abarrado de entrar em Portugal. Eu falei, eu já postei na internet. Já postei que eu ia fazer show, eu tirei uma onda aqui, eu sou os otários. Eu ia fazer show em Portugal, chegou lá o cara me barra, eu volto. Não, deu a razão, o país fechou. E isto é um dos grandes erros das pessoas. É quando vão a um espetáculo. Ou pensam que vão a um espetáculo. Vão a um sítio muito bom. Vão de férias. E depois as coisas não acontecem. Já no fim de terem postado tudo e mais alguma coisa. E de terem dito a toda a gente amigos e inimigos. E depois acontece isso. É muito mal. Por isso, o meu conselho é, primeiro vão. Depois postam o que quiserem. Ou bem ou mal. Não façam assim. Mas esta está boa. Esta está muito boa. Os caras estão reformando o país lá. Peguei a época ruim lá. Ixi, deu um terremoto lá. O cara inventou umas mentiras que ninguém compra. Aí eu falei, não, não. Eu falei, meti um amigo. Aí eu falei, não, o cara vai me buscar aí e tal, não sei o quê. Ele falou, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Ele falou, vem o quê, mano? Tudo bem. Falei, posso entrar? Ele falou, pode entrar. Aí eu dei um parceiro e falei, estou em Portugal. Agora estou em Portugal. Aí, caralho, tremou em Portugal e chegou lá o produtor. Ele falou, opa, opa, como é que vai? Aí ele falou, opa. Aí eu falei, já sou um amigo já. Aí eu fui contar para ele, falei, viado? Aí ele falou, o quê? Ele falou, não, parece que é um viado. Ele falou, o que está acontecendo? Não, no Brasil nós chamamos quem a gente gosta de um viado. Fica tranquilo. Viado, se liga. Aí eu falei, quase que eu fiquei barrado. E tudo aí se fala, foda-se. Tudo lá é foda-se. Foda-se, não é igual a nós falar, foda-se. Então, nem aí. É foda-se. Nós temos esse hábito de dizer a palavra com F ou com C, no fim, às vezes no início das frases ou no fim. Mas isso é mais quando nós conhecemos bem a pessoa com quem estamos a falar, que já são amigos de longa data ou pessoas que nós temos alguma confiança. Não com estranhos ou num sítio qualquer, uma parte de negócio ou isso qualquer, ninguém fala assim. Mas ouve-se muito na rua e ouve-se muito esse ponto final, que eu chamo um ponto final na frase. Normalmente as pessoas sabem que a outra pessoa acabou a frase quando ela diz o tal F ou o tal C. Eu falei, rapaz, quase que não entrei no país. Ele falou, rapaz, foda-se. Aí eu falei, corro-do-se. Aqui na minha terra, a gente falava isso, entendeu? É muito bom. Climão, Climão em Portugal. Aí eu falei, o que é isso? Aí eu falei, não, no Brasil, quando alguém fala foda-se, é padrão. Todo mundo já manda corrodas, sentou no meu pau e acomoda-se. Só que todo português fala muito foda-se. Aí os português falavam qualquer foda-se. Ele olhava pra mim e falava. Aí eu, deixa eu falar. Eu falava lá, todos os caras, foda-se. Você vai conhecendo com os caras, os caras, foda-se. Eu falei, mas esse maluco é abusado, esse maluco de Portugal. Vai pro caralho, esses caras. Aí eu entrei, ele tava lá, falei, caralho, aí cheguei pra conhecer Portugal. Aí é pequenininho em Portugal, falei, vou conhecer Lisboa. Dei uma volta, falei, pronto, já conheci. Aí, não, conheci, falei, vou tomar um café, quero de moeda, vou tomar um café. Aí eu cheguei, falei, amigo. Não, ele tava muito influente, ninguém sabia que era brasileiro. Aí os caras olhavam pra mim e falavam, esse cara é português, olha a cara dele. Eu tenho cara de europeu. Eu falei, amigo, viado. Falei, por favor, e lá, café com leite é garoto. Sabia. Não sabia se falava. Atenção, café com leite é garoto numa das versões. Nós temos pelo menos três versões que eu conheço. Café com leite numa chávena, e a chávena cheia. É uma chávena razoavelmente pequena. Ou grande, como queriam chamar, é pequena. Leva muito café e pouco leite. Depois temos o café pingado, que ainda é um café mais pequeno, um espresso mais pequeno, que leva só uma gota de leite. Depois temos o copo de vidro, que leva um quarto de café e o resto de leite. Esse é chamado de galão. E o outro, café pingado. E então temos este, que é o garoto, sim. Que normalmente até é o mais pedido, penso eu. É, não sabia. Chegou e falei, amigo, vou fazer um cafezinho. Aí falou, você quer um garoto? Não. Falei, o que é isso? Liberou aqui? Liberou? Falei, você está maluco, irmão? O que você está fazendo? Eu falei, não, esse cara, olha aí, qual a idade? Piadinha. Aí, falei, não, irmão, não pode não, o que você está fazendo? Ele falou, não, um garotinho quente. Eu falei, não. Eu falei, irmão, você fala isso no Brasil, dá uma treta do caralho. Ele, o que é treta? Eu falei, o garoto, o garoto é treta. Não pode não, caralho. Aí ele falou, não, senhor, um cafezinho com leite. Eu falei, sim, isso é garoto. Eu falei, não é não. Para de ser otário, para de ser essas coisas. Aí eu fui conhecer, pá, eu estava lá felizão, né? Irmão, eles tomam vinho para tudo. É o dia inteiro tomando vinho naquela porra, e eu não estou acostumado. E eu fiquei bêbado. Eu fiquei lá quatro dias, eu fiquei bêbado cinco dias. Porque antes de embarcar para voltar, eu tomei vinho, peguei a voa. Porra, é pressão. Eu sempre tomo a... Cara, bebe e voa. Bebe e vai para a vila. Eu fico, caralho. Não, dá hora, viado. É igual o disco, fumar uma coisa de disco. Não, nunca. Porra, você fica... Aí os caras tomam vinho o tempo todo, o tempo todo. Vinho, 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 vinho. Almoço, vinho. Jantar, vinho. Sobre mesa, vinho do Porto. É vinho branco para abrir, que está calor. Bota um vinho tinto em cima. Não sei o quê. Eu conheci os lugares tudo três vezes, que eu esquecia. Cara, eu tenho que... É muito, muito bom. Eu cortei aqui o vídeo, que é para fazer uma segunda parte. Se este vídeo chegar aos 10 likes, 10, só peço 10, eu vou fazer uma segunda parte. Vou acabar aqui de mostrar o resto do vídeo, que é a segunda parte que eu reservei. Espero que tenham gostado. Eu gosto muito do Renato. Sou um grande seguidor do canal dele. Sigam-no também. Ele é muito bom. Ele tem mais coisas sem ser a falar de Portugal, que não é lógico. Ele é um brasileiro, mas um brasileiro muito bom. Muito boa gente. Então, é assim, meus amigos. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Deixe a sua sugestão para mais vídeos. Vídeos estes de comédia. E até um próximo vídeo. Bye!